Eu tô com o vereador Hilton Coelho. Bom dia, Hilton. Bom dia, Varela. Bom dia a todos os telespectadores, telespectadoras. O Hilton ficou famosíssimo, né? Com aquela música Eu Quero Hilton 50, na capital da resistência. Hilton é um vereador novo, tá sentado agora numa nova cadeira lá. Mas, Hilton, o que nós queremos saber é o seguinte. O que fazer, o que a Câmara tem que fazer, o que vocês têm que fazer? Porque o que está aí é um quadro triste. Por exemplo, a educação da Prefeitura. Nós pegamos aqui a Fundação Pierre Bourdieu, 146 milhões. E agora uma denúncia grave de compra de 12 milhões sem licitação. O secretário Bacelar tá aí na rádio sociedade. Deve estar mentindo pro povo aí. Enganando o povo aí no microfone. Aquele não venha não, viu? Não sobe aqui não, por favor. Então, Hilton, o que fazer? Porque são 12 milhões de reais sem licitação. Bom, eu quero, faço questão de detalhar essa situação, Varela. Antes de concordar com você, a educação no município, ela tem tido uma sequência de situações escandalosas. Vamos lembrar aí, você lembrou da questão da Fundação Pierre Bourdieu. Teve também o escândalo em relação aos livros comprados do Aimará, que foi muito dinheiro ali, que até agora ficou sem nenhuma apuração. E, nesse momento, surge essa licitação de 12 milhões, ou melhor, essa compra de 12 milhões de livros e formação sem licitação. Veja, eu faço questão de detalhar rapidamente o significado disso, para que você que está aí entenda qual é a situação. Ano passado, o governo federal começou a implementar o que se chama Pacto Nacional pela Alfabetização. O governo municipal, a prefeitura, assinou, aderiu a esse Pacto Nacional pela Alfabetização. O pacto prevê, além da formação gratuita, um acompanhamento de altíssima qualidade pelos profissionais da Universidade Federal da Bahia, prevê a aquisição de um acervo de livros também fabuloso, todos com uma avaliação criteriosa do MEC. Esses livros encheram as salas, os depósitos das escolas. As escolas estão cheias de livros de excelente qualidade. Para a nossa surpresa, uma das primeiras medidas da Secretaria de Educação, do secretário que não é novo, que tem relação com toda essa trajetória aí, como você bem colocou, foi romper o Pacto Nacional, abandonando essa possibilidade de uma excelente formação e da utilização de um acervo fabuloso também, de maneira absolutamente gratuita. E eu quero frisar que essa formação e esse acervo estão diretamente ligados, sintonizados com as linhas pedagógicas, as diretrizes do município, que também são muito boas. Há anos foram definidas e o município, nesse sentido, vem realizando um trabalho de formação, de planejamento há anos, sintonizando toda uma rede. Nós não estamos falando aqui de uma escola. Aliás, toda escola tem a sua diretriz pedagógica, tem sua diretriz educacional, as escolas particulares, elas têm as suas diretrizes. Ninguém muda a diretriz de um dia para o outro dessa forma, mesmo numa unidade. Imagine uma rede municipal. Então, essa diretriz vem sendo trabalhada para oferecer uma educação de qualidade, apesar das escolas estarem caindo aos pedaços. Essa é a realidade. Mas, do ponto de vista pedagógico, existe um avanço no município. Os profissionais se dedicaram muito para viabilizar isso. E o que a gente vê é a Prefeitura abrindo mão para fazer um gasto desse montante de uma compra de formação e livre sem licitação. Agora, pergunta, por que não tem que fazer licitação? Não tem que fazer licitação? Exatamente. Por que não faz licitação? Exatamente. E eu acho que, inclusive, essa discussão sobre a licitação do material tem que entrar também no conteúdo. Para você ter uma ideia, Varela, os livros estão sendo analisados e um grupo grande, expressivo de coordenadores pedagógicos, já condenou esse material porque ele tem, inclusive, um conteúdo, textos que são racistas, tem um conteúdo altamente que se confronta, que entra em choque com as diretrizes do município, que pregam a ideia da contextualização e, portanto, da consideração da questão étnico-racial numa cidade em que os afrodescendentes e... Qual é a posição do vereador e da Câmara? O que vocês têm que fazer? Porque aqui é um negócio... Repare, o Tribunal de Contas julga, indica, reprova, mas não condena. Com certeza. Dessa vez que passou aí, a Câmara reprovou as contas do prefeito. Eu descobri agora que... Apenas de um ano, né? Repare, repare. Eu descobri agora que o João Henrique tinha 40 assessores especiais. Você me arranja uns 10 desses aí? Foi. Então, para que serve 40 assessores especiais? E não é de graça isso? Com certeza. É lavagem de dinheiro público, é esculhambação com dinheiro público. Exatamente. Não é? Agora me aparece no diário oficial 100 milhões ou 100 mil reais para Pissirico, o cara que fez a música do 25, que fez campanha para Neto. Está no diário oficial do município isso. É lamentável. Então, vamos... Não é esquecer o que passou, não. Não se pode passar... Aqui na Brasília a gente tem mania de passar esponja, passar esponja. Não. Tem que apurar. Vocês foram eleitos para isso, para apurar. Exatamente. Todas essas irregularidades. Eu quero informar, inclusive, que o nosso mandato, o mandato do PSOL, inclusive nós já entramos com uma provocação, com uma representação no Ministério Público questionando isso. Nós não esperamos que a situação, ela ganhasse a dimensão pública que tomou, porque já vem, ainda bem, vem ganhando a dimensão pública importante, e essa entrevista, em grande medida, faz parte dessa responsabilidade que vocês têm. Mas nós já entramos com a representação do Ministério Público, para que o Ministério Público cobre uma explicação em relação a essa possibilidade de malversação do recurso público. Vamos pedir também, tanto à Universidade Federal da Bahia, como à Universidade Estadual, e principalmente ao próprio Conselho Municipal de Educação, uma leitura sobre a compatibilidade dessa formação imaterial com as diretrizes do município. Porque eu volto a dizer, não se muda, os estudantes, filhos do prefeito, filhos de grande parte dos vereadores, filhos de juízes, eles estudam em escolas particulares, e eles acompanham o que é a formação pedagógica dos seus filhos, eu imagino isso. E eles sabem que diretriz pedagógica não se muda da noite para o dia. Então, nós queremos um parecer técnico da Universidade e Universidades, e do próprio Conselho Municipal de Educação, em relação a esse absurdo. Um abraço. Prazer em ver. Muito obrigado. Obrigado pela atenção também do seu público. E nós estamos à disposição. Queremos fazer muito isso daqui para frente, porque, como você falou, esse é o nosso papel. Nós temos um conjunto de projetos que já estão aí no forno para serem colocados na Câmara de Vereadores, mas Salvador precisa muito de fiscalização. Nós não vamos abrir mão de fazer isso. É o papel do Legislativo na Constituição, não é isso? É fiscalizar e cobrar os atos do Executivo. Obrigado.